O Izinobre fez um vídeo criticando o Bitcoin chamado Os Dois Grandes Problemas do Bitcoin e eu vou mostrar aqui, vou refutar cada argumento que ele citou nesse vídeo. O que ele disse, até relatou, e na minha opinião é um atestado de que ele realmente cometeu um erro, é dizer que ele conheceu o Bitcoin em 2009, 2010 e não aproveitou sequer para minerar ou sequer para comprar Bitcoin naquela época. Ele mesmo falou, se comprasse 10 dólares de Bitcoin naquela época, hoje teria 100 mil dólares. Ou seja, na minha opinião isso é uma admissão de um erro gravíssimo. Ou seja, já começa o vídeo dizendo, eu cometi um erro, eu deixei de ganhar dinheiro. A menos que você seja amazonquista, Izzy, eu pelo menos não conheço ninguém que goste de perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. Então, ok, você admitiu um erro, só que o problema é o seguinte, você continua insistindo no erro, você não aprendeu com o seu erro, você perdeu uma oportunidade e continua falando mal. Será que é porque você está arrependido ou outro motivo? Errar não é problema, errar é humano. O problema é você insistir no erro, mesmo quando você está diante de inúmeras evidências de que você está errado e você quer continuar errando. Depois, o Izzy cita sobre a crise financeira de 2008. Eu vou logo de cara citar duas referências aqui para vocês entenderem porque a crise financeira de 2008 não tem nada a ver com o livre mercado. Ela foi fruto da intervenção estatal, regulação estatal. Não foi falta de regulação, como ele sugeriu. E para provar isso, basta ver esse vídeo para entender a crise financeira do canal Ordem Livre, para quem prefere vídeo, ou esse excelente texto do Leandro Roque, como ocorreu a crise financeira americana. Eu não vou detalhar isso aqui no vídeo porque senão levaria um vídeo inteiro. Então, para quem está realmente interessado, veja esse vídeo ou leia esse texto. O maior mérito do Bitcoin é a descentralização. E essa é a minha primeira crítica ao primeiro argumento que o Izzy Nobre deu para falar que seria uma das desvantagens do Bitcoin, ou seja, a descentralização. Quando, na verdade, a descentralização é a maior vantagem do Bitcoin. Se o Bitcoin não fosse descentralizado, eu não estaria usando. Por quê? Porque eu não quero ficar submetido a um órgão central, a um governo, ou, de repente, até mesmo uma empresa. Esse excelente artigo aqui, também do Leandro Roque, que eu recomendo todos os artigos dele, porque o Banco Central é a raiz de todos os males. Eu vou ler certas partes aqui para vocês entenderem. Veja esse parágrafo. Para o governo federal gastar, ele precisa arrecadar dinheiro. Já vou deixar claro aqui que arrecadação significa imposto. Imposto significa roubo. Está tirando dinheiro do seu bolso para sustentar algo que você não pediu. Isso é algo óbvio. Para arrecadar dinheiro, o governo cobra impostos ou emite títulos da dívida, os quais são comprados pelos bancos. Via de regra, ele utiliza uma combinação desses dois mecanismos. Assim como qualquer instituição, quando o governo se endivida, ele tende a pagar juros sobre essa dívida. Até aí nenhuma novidade. Aí, mais para frente, caso não existisse um Banco Central, a quantidade de dinheiro na economia se manteria relativamente constante. E mais para frente, quanto mais o Estado se endividasse, quanto mais dinheiro ele tomasse emprestado, menos dinheiro sobraria para os bancos se emprestarem para pessoas e empresas. Consequentemente, maiores seriam os juros cobrados sobre esses empréstimos. Afinal, a quantidade de dinheiro a ser emprestado ficou reduzida, pois o governo abocaiou grande parte para cobrir os seus gastos. Isso é como funcionaria sem o Banco Central. Logo, o Estado simplesmente não poderia sair se endividando continuamente, pois, inevitavelmente, chegaria o momento em que os juros estariam em níveis calamitosamente astronômicos. Da mesma forma, ele não poderia sair aumentando impostos para saciar sua sede por recursos, pois poderia acabar incitando uma revolta popular. É nesse cenário que entra a genialidade, ele está sendo irônico aí no texto, por trás da criação de um Banco Central. Um Banco Central resolve esses dois problemas numa só tacada, imprimindo dinheiro. Aí ele explica aqui que atualmente o Banco Central não imprime dinheiro, vai falar da Lei da Responsabilidade Fiscal, só que ele explica direitinho aqui, nessa parte. Funciona assim, quando o Banco Central quer expandir a base monetária, ele precisa realizar aquilo que chamam de operações de mercado aberto, open market. Isto é, o Banco Central compra títulos públicos que estão em posse dos bancos, exatamente aqueles títulos que os bancos adquiriram do Tesouro quando emprestaram dinheiro ao governo. Falando mais explicitamente, o Banco Central cria dinheiro para comprar esses títulos que estão em posse do sistema bancário. Atualmente, essa é a única maneira legal de o Banco Central criar dinheiro. Como o Banco Central faz isso, grosso modo, ele aperta um botão no computador e acrescenta alguns dígitos na conta. As reservas compulsórias que o banco que está vendendo os títulos possui junto ao Banco Central. De onde veio esse dinheiro? De lugar nenhum. O Banco Central criou ou criou do nada. Nenhuma outra conta foi debitada. A base monetária expandiu magicamente, as reservas desse banco aumentaram. Ou seja, isso é que dá a você pedir um controle central da moeda. No caso, pedir por um banco central, pedir por governo. É isso que acontece. Você dá muito poder para alguns burocratas criarem dinheiro do nada. Criar dinheiro do nada significa o quê? Que você vai desvalorizar a moeda e significa que você está gerando inflação monetária. Essa é a verdadeira definição de inflação. E gerar inflação monetária tem como consequência inflação de preços. Por isso que naquele vídeo, como governar a inflação e prejudica você, eu expliquei. Que na verdade, quem é o culpado pelo que eles chamam de inflação, porque é um truque semântico atribuir a culpa ao mercado, na verdade, a culpa é deles. Então, tome cuidado com isso. Tanto eles conseguem desvalorizar a moeda, que daí quando o dólar sobe, que significa que o real está desvalorizado, o que eles fazem? Olha lá, o Banco Central torrou 6 bilhões de dólares em um dia para reduzir 2 centavos na contação da moeda norte-americana. Aí eu pergunto para o Isi Nobre, É isso que você defende, Isi? De onde saiu esse dinheiro para conseguir manipular o preço da cotação do dólar em relação ao real? De onde sai esse dinheiro? Quem é o principal prejudicado em relação a isso? Aí, continuando, BC anuncia leilões diários até dezembro para tentar conter a alta do dólar. Quer dizer, você está defendendo isso? Uma moeda manipulada pelo Banco Central? A quem interessa esse tipo de manipulação? E aqui eu mostro para vocês um artigo também do Leandro Roque, uma excelente referência, que é chamado Uma moeda forte poderia trazer desvantagens para os brasileiros? Por que eu estou citando esse artigo? Para explicar para o Isi Nobre a vantagem de uma moeda forte, ou seja, uma moeda valorizada. Porque quem defende desvalorização da moeda é protecionista, é gente incompetente, é gente que quer ganhar sem competir. Ou seja, quer recorrer ao estado babá para desvalorizar a moeda e ganhar mais produzindo o mesmo tanto. Então eu vou ler aqui um parágrafo para vocês entenderem como é que isso funciona. Por exemplo, ele vai dar um exemplo antigo aqui. Vejam o que houve recentemente no Brasil que adotou a medida de desvalorização cambial defendida pelo leitor. Em julho de 2011, um dólar valia R$1,54. Isso significa que um brasileiro que ganhava um salário de R$3.000 tinha o poder de compra de R$1.948. Hoje, na época do artigo, após a adoção das medidas defendidas pelo leitor, um dólar vale R$2. Logo, um brasileiro que ganha R$3.000 viu seu poder de compra cair para R$1.485. Para manter seu poder de compra inalterado, esse brasileiro teria de ganhar, hoje, R$3.934. Como pode esta abrupta redução do poder de compra da população brasileira ser defendida? Como ela pode ser boa para a economia? Ou seja, essa é a pergunta aí que fica para o Isinobel. Ele está defendendo a desvalorização da moeda para prejudicar ele próprio e toda a população, porque você perde seu poder de compra. Tanto é que no mesmo artigo ele cita aqui, em termos de bem-estar, é preferível ser um desempregado alemão que ganha R$800 de seguro-desemprego e que pode utilizar esta moeda ainda forte para adquirir bens estrangeiros a custos baixos, a ser um assalariado brasileiro que com seus R$1.500, rendimento médio real dos trabalhadores do setor, no caso de 2011, tem hoje um poder de compra nominal de R$576. Mas que, considerando todas as tarifas de importação, tem um poder de compra real muito abaixo disso. Ou seja, é um desastre isso aí, defender a centralização, o monopólio da moeda e que ela seja manipulada, controlada, desvalorizada ao bel prazer aí do governante no poder ou do burocrata que esteja aí no comando do Banco Central. E no final ele até cita a China, né? Falando que a China já é um exemplo de uma minoria exportadora e rica às custas de uma maioria que não tem poder de compra. Ou seja, justamente é na China que o Bitcoin está sendo mais procurado. Por quê? As pessoas querem se livrar do Yuan e querem Bitcoin. Que é uma moeda muito mais forte. Não é à toa que a demanda da China é crescente. Quem quer ficar dependendo de uma moeda controlada pelo Estado e fraca ainda, desvalorizada? Ninguém. Outra grande besteira que o Isinobre falou é que o Bitcoin não pode ser usado como moeda devido à sua oscilação. Acontece que o Isinobre se esquece que toda moeda oscila. O real oscila, o dólar oscila. E pior, na verdade, os governos e os bancos centrais mascaram essa oscilação, como eu mostrei aí. Eles gastam dinheiro para manter uma suposta, uma aparente estabilidade que é uma grande mentira. Então, quando, por exemplo, você ouve a notícia que o dólar está subindo isso significa que o real está desvalorizando. E não só por culpa aqui do governo daqui mas também por culpa do Banco Central daqui e por culpa do Banco Central americano também. E do governo americano. Porque o que eles fazem? Eles estão jogando bilhões todo mês no mercado praticamente eles exportam essa inflação monetária. Isso afeta o Brasil também. Agora, o que a gente tem que falar claramente sobre a questão do preço? Não existe preço fixo. Não existe essa história de que o preço vai se manter estável ao longo de um tempo. Sempre. O mercado é um processo dinâmico. Depende da oferta e da procura. Então, isso vale também para a moeda. Toda vez que você tenta fixar um preço como, por exemplo, foi feito na Venezuela agora eles estão chegando ao absurdo de prender empresários chegou a faltar papel higiênico na Venezuela. Sabe? A inflação de preços lá está mais 50% quer dizer então, isso é resultado de um Estado extremamente interventor. Na Argentina é a mesma coisa. Ninguém quer usar o peso argentino. E lá também congelaram preços. Ou seja, toda vez que você fixa preços até o Brasil já passou por isso toda vez que você tabela preços você está promovendo escassez do produto. Então, seria um desastre gigantesco você esperar que uma moeda tenha um preço fixo ou estável. Isso não existe. Isso aí é discurso de incompetente discurso de protecionista como eu já mostrei antes. Então, não é assim que funciona. E o Bitcoin, ele está mostrando na verdade, ele significa o que? Livre mercado. Se ele chegou hoje a 770 dólares isso foi pelo livre mercado. Significa que o mercado está valorizando cada vez mais. Entenda os sinais que os preços estão passando. Esse valor é muito claro. Mostra o que? Que o mercado está dizendo que o Bitcoin tem valor e como eu falei vai continuar subindo cada vez mais até porque ele é limitado. Ele não pode ser inflacionado da forma que os bancos centrais fazem. Apesar dele estar sendo minerado isso seria uma inflação monetária mas é uma taxa que vai decrescendo cada vez mais. Tanto o Isinobis está errado que, por exemplo, ele não vê. O BitPay, por exemplo, já tem mais de 12 mil lojas cadastradas. Cada vez mais a cada dia que passa a gente vê novas pessoas aceitando Bitcoin em seus serviços, produtos. Ou seja, por que não pode ser usado como moeda? Só porque o Isinobis falou que não pode? Então, o que eu vejo o Isinobis da sua parte é um arrependimento profundo de não ter investido no Bitcoin antes. Só que a boa notícia é a seguinte, ainda dá tempo. Então, em vez de você insistir no erro, o meu conselho, o conselho que eu estou te dando hoje em 2013, compre o quanto antes de Bitcoin, você não vai se arrepender no futuro. Agora, se você continuar insistindo no erro, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, você vai chorar. E se você se arrepender daqui a 5 anos, bom, e aí? Você vai ter dois arrependimentos para conviver o resto da vida? Não faz sentido. E ainda mais porque você mora no Canadá, é o país que está sendo até agora aparentemente amigável com o Bitcoin. Teve o primeiro caixa eletrônico do Bitcoin, ou seja, por que tanta repulsa ao Bitcoin? Você está no local, o melhor local para o Bitcoin. Está melhor que o Brasil, porque o Brasil está demorando a enxergar o valor do Bitcoin. Então, não faz sentido. E outra coisa, se você criticou o liberalismo, o mercado livre, por que você mora no Canadá que é a sexta economia mais livre do mundo? Por que você não volta para o Brasil que é a centésima economia mais livre do mundo? Por que você não foi morar na Argentina, que está abaixo do Brasil ou Coreia do Norte ou Venezuela? Entendeu? Você foi para uma economia livre e você está aproveitando e aproveitando a vida em uma economia livre. Então, o Bitcoin é isso, é livre mercado. E por isso que está dando certo cada vez mais. e eu digo e repito, o Bitcoin vai continuar crescendo, se expandindo, valorizando. Então, não deem ouvidos a quem está criticando, porque a sensação que dá é que quem critica está com medo de ver na prática a prova que o livre mercado funciona de fato. E o Bitcoin é o melhor exemplo que a gente pode dar de livre mercado. Totalmente desregulado, funcionando perfeitamente bem e cada vez maior e melhor. E para quem quiser eu coloquei diversos links com inúmeras informações na descrição, deem uma lida, assistam os vídeos que eu recomendei, vocês não vão se arrepender. Procurem informações precisas e corretas. Isso pode determinar o futuro de muita gente, uma oportunidade única que muitos estão tendo. Então, o futuro será, eu digo ainda não só do Bitcoin, mas das criptomoedas. As criptomoedas são a maior revolução que a gente está vivendo. E tem gente que está se recusando a enxergar, infelizmente. o smartphone, a gente está vivendo. E tem gente que está vivendo. E tem gente que está vivendo. O que é isso?